Esse é um relatório da ONU, que foi lançado em 2017. Então eles falam que em 2016 foi gerado 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo. Eles também fazem referência a quanto é descartado em cada tipo de país, continente. Dentre esses dados, eles comentam também que apenas 20% desse resíduo, de todo resíduo que é descartado no mundo, dos 44,7, é coletado e destinado da forma correta. O outro restante, 80%, não se tem conhecimento sobre isso, não é documentado ou não se sabe para onde vai. E de que desses 80%, 7%, que é um pouquinho mais que o Brasil gera, é descartado no lixo comum. O outro restante, 80%, não se tem conhecimento sobre isso, não se tem conhecimento sobre isso. O outro restante, 80%, não se tem conhecimento sobre isso.